No nosso dia a dia, utilizamos várias ferramentas, objetos e serviços que facilitam a nossa vida. Mas por muitas vezes, nem percebemos que estamos muito acostumados com eles, mas nem imaginaríamos as nossas vidas sem utilizá-los. No entanto, existem invenções que não vieram a se tornar realidade e permaneceram escondidas no mundo por várias razões. Quer você seja um conspirador ou não, pode ter certeza de que algumas dessas invenções, como a codificação Slot ou o sistema UGL, poderiam ter mudado a história da humanidade para sempre. Mas antes de começarmos esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e depois de assistir, deixe nos comentários o que achou desse vídeo. Starlight, uma invenção revolucionária que poderia deixar o mundo mais seguro. O material foi criado pelo britânico Maurice Ward. O Ward começou a fazer experimentos misturando e fundindo materiais que dizia ter em casa. Assim, obteve o material que, ao ser aquecido com um maçarico, resistiu a uma temperatura de 2.500 graus Celsius. E o que é ainda mais impressionante, se manteve frio ao toque. Em 1990, a invenção chegou à televisão. Em um programa da BBC, o apresentador Peter McCann colocou um ovo coberto em starlight sobre a chama de um maçarico. O material não emitiu nenhuma fumaça tóxica e o ovo tampouco cozinhou. Ao ser quebrado, estava cru. O departamento de armas atômicas do Reino Unido revestiu um ovo e o submeteu a uma simulação de radiações nucleares, com uma temperatura equivalente a 10.000 graus Celsius. Os resultados foram impressionantes. Enquanto muitos materiais evaporaram ao passar de 2.000 graus Celsius, o starlight se manteve intacto. Outro teste realizado no Reino Unido mostra que o starlight resistiu a uma força equivalente a 75 bombas de Hiroshima. Os resultados despertaram o interesse da NASA e de empresas como a Bridge Aerospace e Point. Mas nenhuma negociação para comercializar a fórmula rendeu frutos. Ward morreu em 2011, sem ter comercializado ou patenteado sua descoberta. Ele também mencionou que os membros mais próximos de sua família conhecem o processo de fabricação. Mas após a sua morte, nem sua esposa, nem uma de suas quatro filhas produziram qualquer amostra para demonstrar que dominam o processo. Essa realmente é uma invenção que poderia ter salvo muitas vidas. Durante o reinado do imperador Tibério César, um artesão romano levou as mãos de um imperador em uma vasilha de vidro que a derrubou no chão. O vidro não quebrou, mas o ponto onde foi atingido ficou amassado e o artesão usou um martelo para corrigir o extrato. O artesão, que clamava ser o único conhecedor da técnica de produção da tecnologia, foi decapitado a mando do imperador, que temia que o novo material pudesse prejudicar o valor de metais como o ouro e a prata. Lenda ou não, recentemente pesquisadores e empresas têm se empenhado para produzir tecnologia similar. É o caso da companhia norte-americana Korn, que anunciou em 2013 o Winlow Glass, um tipo de vidro ultra fino e flexível, que pode ser embrulhado ao redor de um objeto. E da gigante Samsung, que em 2020 usou em um dos seus smartphones top de linha um material chamado Glastic, que seria a composição de plástico mais o vidro. A Samsung diz que esta nova construção não deixa marcas de impressões digitais na tampa traseira. Possibilita o carregamento sem fios e que ainda é mais resistente que o vidro. Ronk Jan Slott foi o inventor alemão que afirmou ter feito o algoritmo de compressão de dados capaz de reduzir um filme inteiro a menos de 8 kilobytes. O sistema chamado Slott Digital Coding System teria sido capaz de fazer uma miniaturização de dados simplesmente excepcional, ainda impossível hoje, quase 20 anos após sua descoberta. Coincidentemente, Slott morreu um dia antes de assinar o contrato com a Philips para o desenvolvimento e comercialização da tecnologia. Os dados necessários para a realização da invenção estavam contidos em um disquete, que nunca foi encontrado, apesar de todos os colaboradores envolvidos conhecerem sua localização exata. Hoje, o mercado de armazenamento de dados, tanto sua forma física em HDs e SSDs, quanto na forma digital em serviços de nuvens, geram bilhões para gigantes da tecnologia como Google, Microsoft e Amazon. Com certeza, essas empresas não ficariam felizes se essa invenção tivesse se tornado realidade. E o que você acha? Deixe nos comentários, pois queremos saber a sua opinião. Em 1970, Thomas Hugo, com 24 anos, desenvolveu um novo tipo de carburador que poderia pressurizar a gasolina em um vapor e depois injetá-la. Quando o inventor instalou o carburador em seu Ford, ele notificou a imprensa de sua invenção, anunciando uma exposição ao público como uma demonstração de seu funcionamento. Ele planejava dirigir 320 quilômetros entre o Texas ao Novo México, com apenas 7 litros e meio de gasolina. Para efeito de comparação, os carros mais econômicos do Brasil fazem em média 15 quilômetros por litro de gasolina. Repórteres e especialistas se reuniram para testemunhar a façanha, mas não antes de verificar o carro para descartar tanques de combustíveis escondidos ou algum outro tipo de engenhoca. Nada fora do comum foi encontrado, e quando a viagem foi concluída, as manchetes diziam O jovem Tom Hugo inventou o dispositivo capaz de economizar energia e reduzir as emissões de dióxido de carbono. Tom foi encontrado morto em 19 de agosto de 1981, por uma overdose de Darvon, o analgésico que Hugo não tinha histórico de usar, envenenamento alcoólico. Ele era conhecido por beber, mas nunca de maneira exagerada. Teorias afirmam que ele foi assassinado por encomenda, que fez com que parecesse um suicídio. Por esse trágico motivo, sua invenção nunca veio a público. O mecanismo, ou máquina, de Entsitere, possui mais de 2 mil anos, e é o primeiro computador analógico do mundo. A máquina possui várias engrenagens. Em algumas delas, os cientistas encontraram dois números de dentes que fazem sentido para astronomia. De frente, o mecanismo de Entsitere representa a forma como os gregos viam o mundo. Há Terra no centro com 5 planetas ao redor. Os 5 vistos a olho nu. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno. A Lua viaja mais rápido quando está mais perto da Terra. E para simular isso, a máquina possui uma pinça em uma de suas engrenagens menores para controlar a velocidade de rotação. Inicialmente, determinou-se que a engenhoca era usada pelos gregos para traçar o movimento do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses e sinalizar os Jogos Olímpicos. Além disso, permitia realizar contas de adição, subtração, multiplicação e divisão. O mecanismo de Antsitere era uma ferramenta brilhante que poderia ter revolucionado a ciência de sua época. E se não tivesse sido perdida, a história da tecnologia do Ocidente poderia ser totalmente diferente. Os pesquisadores trabalham até hoje para desenvolver seu verdadeiro significado e a tecnologia por trás de seu funcionamento. E agora, a mais impressionante de todas, a Cantária Inca. Mas antes, deixe aquele like, que é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdos semanais. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Pesquisadores se impressionam até hoje com a técnica de corte dos enormes blocos utilizados pelos Incas. Cada uma das pedras Incas, algumas delas pesando dezenas de toneladas, encaixava-se perfeitamente na outra, como as peças de um quebra-cabeças. E sem o uso de cimento. Todo o trabalho era feito sem o emprego de ferramentas de ferro, metal desconhecido pelas civilizações pré-colombianas. Entre as pedras, em muitos pontos, não é possível passar sequer uma agulha. As edificações, inclusive muralhas, que levavam em conta a intensa atividade sísmica da região, eram capazes de resistir a violentos tremores da terra. É uma lástima que ao longo do tempo, boa parte desse extraordinário patrimônio arquitetônico tenha se perdido. Os templos pagãos foram destruídos, palácios foram colocados abaixo para a reutilização das pedras, na construção de igrejas e edifícios da administração colonial. O segredo do corte das pedras Incas é ainda assunto polêmico. Pesquisadores acreditam que os Incas cavavam buracos nos blocos com instrumentos de pedras mais duras. Ali, enfiavam tocos de madeira bem seca, que eram molhados, fazendo com que se expandissem, provocando rachaduras na rocha. Também impressiona o tamanho de algumas pedras Incas, que chegam a pesar toneladas e que eram muitas vezes trazidas de muito longe, com o uso de madeiras roliças e da força humana, já que os Incas não conheciam animais de tração. Mas a qualidade das edificações nativas era tal que, em Cusco principalmente, muitas delas foram parcialmente aproveitadas pelos invasores, que preservaram várias das paredes Incas. Como limitaram-se a reaproveitar as pedras nas suas construções, sem se preocupar em saber como os Incas conseguiam cortá-las e como os nativos não conheciam a escrita, essa tecnologia se perdeu. E aí, você já ouviu falar de outras invenções perdidas que mudariam o mundo? Deixe nos comentários, pois queremos conhecê-las também. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal para receber vídeos como estes todos os domingos. Até a próxima!